Rádio na mão e olhar atento a cada lance da partida. Com todo o charme, elas embelezam os lugares por onde passam. E nos estádios não poderia ser diferente. Seja mulher ou ainda menina, o desejo era um só. Ver a vitória do seu time de coração. ABC! O pedido das alvinegras aparentou ter incentivado os jogadores do ABC, que começaram melhor no confronto. Aos 16 minutos após cobrança de falta de Sandro, Kaique chegou a balançar a rede, mas o árbitro marcou impedimento. Dois minutos depois, o zagueiro Jefferson recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Porém, Duduzinho também estava disposto a atacar e assustou o goleiro Saulo. Em seguida, foi a vez do atacante Kaique ficar cara a cara com o goleiro, mas desperdiçou a chance. Na volta do intervalo, a primeira oportunidade de abrir o placar surgiu apenas aos 27 minutos. Em cobrança de falta de Renatinho Carioca, a bola tinha endereço certo, se não fosse o camisa 1 Saulo, que impediu o gol. Mas aos 38 minutos, Gleitson cruzou a bola na área e Parral mandou para o fundo da rede. Santa Cruz 1 a 0. A reação do ABC veio nos acréscimos. Júlio César chutou de longe e empatou o jogo após falha do goleiro Marcelo Galvão. Final Santa Cruz 1, ABC também 1. No Dia Internacional da Mulher, nenhuma torcedora saiu cantando vitória do estádio Iberesão. O ABC com jogador a mais foi um time apático e não suportou a pressão do adversário. Nós não tivemos essa tranquilidade, porque é aquele negócio, de repente a hora que nós perdemos o fator numérico, ou seja, nós ganhamos, nós tínhamos um jogador a mais, a gente não conseguiu traduzir esse fator numérico em esse jogador a mais, de conseguir jogar, fazer essa transição, rodar essa bola. E aí a gente não teve essa tranquilidade para fazer. Tanto é que nós tivemos a condição. Então os jogadores trabalharam para isso, porque nós fomos ainda, conseguimos empatar, tivemos chances até para ter virado, mas acabamos não fazendo. Jogo bom, né? Eu acho que quem dificultou foi a nossa expulsão do jogador nosso aos 15 minutos, 17 minutos do primeiro tempo. Aí ficou difícil, porque a gente teve que tirar um atacante e recompor ali atrás, mas a equipe suportou bem, mesmo com o homem a menos, ainda atacou mais do que o ABC, criou mais do que o ABC. Eu acho que a equipe, a luta, a vontade, isso aí realmente não faltou. Espero agora procurar, trabalhar a semana. Eu tive praticamente quatro dias só de trabalho, agora temos a semana cheia para trabalhar em busca do jogo contra o América.